Um dia com muita alegria, sorrisos, abraços e vibração. Foi nesse clima que vivenciamos a celebração em nossas duas unidades pela passagem dos 67 anos do nosso colégio. Reforçamos nossos valores com o momento cívico de achiamento da bandeira com nossos estudantes. Ao vivenciar cada um desses momentos, é impossível não olhar para trás e ver cada detalhe que faz parte da história do Santa Maria. Eu sou ex-aluno, estudei aqui desde a educação infantil até o ensino médio. Fui atleta de basquete, basquetebol aqui, desde a escolinha. Joguei aqui no Santa Maria. Meus irmãos, Solange, fez vestibular de engenharia, passou em primeiro lugar aqui. Sérgio foi também aluno do colégio. Dois filhos, Raquel, que está no primeiro ano do ensino médio, e Rafael, do oitavo ano do ensino fundamental. Nós acompanhamos a educação deles, inclusive a educação esportiva. Os dois são atletas de basquete. Parabéns a essa instituição, que hoje é referência na educação do Brasil, formando gerações de alunos, de jovens, crianças, engajados na sociedade para fazer um mundo melhor. Obrigado, Santa Maria. Obrigado por me acolher. Parabéns pelos 67 anos. Que venham mais e mais seis décadas pela frente. Com tanta dedicação, comprometimento e amor pelo que fazemos, temos muitos capítulos a mais para narrar essa história. Parabéns, Santa Maria. Viva Santa Maria! 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 Tchau, tchau.